da Comissão Extraordinária para a Ferrovias Mineiras, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, a presidência sustenta o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater com o Ministério do Turismo, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o Departamento Nacional de Transportes Terrestres, a VLI, Ferrovia, Centro Atlântico e o Ministério Público Federal, os projetos ligados ao circuito ferroviário Vale Verde, a situação do trecho ferroviário entre Lavras e Varginha e as obras previstas para este trecho ferroviário e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício do senhor Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.143, de 2021. Em análise, a CEINF informou que vem trabalhando pela viabilização da retomada da estrada de ferro Bahia-Minas, tanto que o referido trecho está contemplado no plano de estratégia ferroviária e que a CEPLAG vem conduzindo negociações com o Conselho Nacional de Justiça para viabilizar uma repactuação do acordo envolvendo o desastre com a barragem da Samarca e Mariana. Peço, Márcio Rezende, assessor dessa comissão, que, por favor, encaminhe ao prefeito de Caravelas, o senhor Silvio Ramalho, também ao deputado Robinho, deputado da Assembleia Legislativa da Bahia, para que eles recebam este ofício e também para a Assembleia Legislativa da Bahia. Muito bem, também correspondência da Prefeitura Municipal de Além, Paraíba, termo de autorização, gabinete do prefeito, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos através desse, diante ao descaso e inércia da empresa concessionária responsável pelo trecho ferroviário que vem causando prejuízos imensuráveis ao município durante os anos, vimos por meio deste autorizar que a Locomotiva 51 percorra o trajeto entre a antiga oficina ferroviária no Porto Novo até a Praça Elias Fadel Sayone, que fica localizado no centro da cidade, totalizando aproximadamente 600 metros o percurso para exposição no evento Sonhos de Natal. Ressaltamos que este trajeto será realizado sem passageiros e com toda a segurança possível. A Locomotiva, por ser um patrimônio histórico e cultural tombado pelo município, esperada por anos para a exposição pública, a fim de fortalecer e incentivar o turismo, o desenvolvimento cultural e social, na esperança de trazer oportunidades de emprego e renda para a população além paraibana. Lembrando que, ao longo do ano de 2021, fizemos várias tentativas de diálogo, sem muito sucesso, por isso não poderíamos deixar de atender ao apelo da nossa população. Na oportunidade, renovamos votos de estima e consideração, Miguel Belmiro de Souza, Júnior, prefeito municipal, José Márcio Fernandes da Silva, vice-prefeito. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, a presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Leandro Amaral Costa, especialista em políticas públicas de gestão governamental da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando Vânia Silveira de Pá do Acardoso, superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. O Leandro, muito obrigado. Leandro está remotamente nessa reunião. Muito obrigado pela presença. César Mori Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde. Convido o César Mori para estar à mesa conosco. Claudio Mir Vieira, diretor regional da Associação Mineira de Municípios. Na Zona da Marta, o nosso querido líder Claudio Mir está remotamente. Hoje nos falamos, ele está no interior, não teve como se deslocar, mas representando a M&M, tive a oportunidade de dizer em outras reuniões da importância da presença do Claudio Mir, representando a nossa Associação Mineira de Municípios. E tivemos o prazer de nos encontrarmos em Cajuri, na chegada das locomotivas. E Claudio Mir ali presente, muito obrigado pela sua presença. Luiz Eduardo Pereira de Oliveira. Doutor Luiz Eduardo é o assessor na Procuradoria da República, do Ministério Público Federal. Está conosco também, remotamente. Hermann Rezende Santos, diretor de projetos do Circuito Ferroviário Vale Verde, convidado para estar à mesa conosco. Hermann fará uma apresentação. E Alexander Marques de Oliveira, diretor do Circuito Ferroviário Vale Verde, também convidado para estar à mesa conosco. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo as minhas considerações iniciais. Quero agradecer aqui toda a estrutura da Assembleia Legislativa, aqui comigo. Está aqui a nossa Polícia Legislativa, estão aqui os nossos garçons, para não faltar aquele cafezinho, desse friozinho. O som, a presença desse líder maior, Tim Maia, que às vezes parece adentra nesse recinto também, envergando a camiseta do bicampeão brasileiro. Fez aí uma passagem, também indo para o som. Nosso fotógrafo, Marcinho aqui. Professor Humberto, meu chefe aqui, presente comigo também. Muito obrigado. Luana. Luana. E a Dani, a Daniela. Muito obrigado, viu, gente? Vamos firme aqui. Quero agradecer a todos, agradecer os que nos acompanham remotamente, a Secretaria de Infraestrutura do Estado. Alegria de termos na Secretaria de Infraestrutura o diálogo com as ferrovias, esse diálogo tão bem feito pela doutora Vânia. E hoje aqui temos também, representando a doutora Vânia, nessa área ferroviária, o Leandro Amaral Costa. Então, para essa Assembleia Legislativa, uma alegria, porque foi nessa Assembleia que apareceram as emendas que criaram, a partir da Comissão de Ferrovias, que criaram a estrutura no Poder Executivo, a estrutura ferroviária que não existia no Estado de Minas Gerais. Agradecer também ao governador Romeu Zema, que imediatamente acatou a proposta da Assembleia Legislativa para podermos ter esse diálogo permanente da frente ferroviária, aqui está o Circuito Vale Verde, e que teve a possibilidade, portanto, de manter esse diálogo, levar as necessidades, as reivindicações de todos do Estado de Minas Gerais. E aqui, notadamente, o Circuito em Lavras, no sul de Minas, mas acompanhamos todo o apoio, a ajuda que o Circuito tem dado às outras entidades ligadas às ferrovias. Temos sempre aqui o nosso César Mori se deslocando pelo Estado de Minas Gerais, dando assistência para os outros circuitos. Então, é uma alegria muito grande termos hoje no Estado uma estrutura no Poder Executivo e termos na Assembleia também Legislativa, termos aqui também uma estrutura ferroviária, que, por enquanto, é a comissão extraordinária, mas será, em pouco tempo, uma comissão permanente da Assembleia Legislativa. Estamos recebendo aqui também o ofício do doutor Fernando Martins. Senhor deputado, fiquei muito honrado com o convite para tratar de questões de ativação do trecho ferroviário Lavras Varginhas, Varginha, capitaneado pelo Circuito Ferroviário Vale Verde, em 3 de 2 de 2021. Infelizmente, por estar participando de congresso em Ouro Preto, Minas Gerais, ficarei em possibilidade de comparecer. O meu assessor, Luiz Eduardo Oliveira, estará acompanhando atentamente a audiência e me relatará todas as questões levantadas na ocasião. Esse gabinete não tem medido esforços no sentido de reativar trechos relegados pela Ferrovia Centro-Atlântica, como é o caso em Comento. Desarte, elaboramos a recomendação número 14, de 2012, que trata da reativação de trechos, cujas negociações com órgãos do Executivo Federal acontecem há mais de um ano. Um dos resultados práticos foi a deliberação NTT, número 244, de 2021, que, entre outras obrigações, leva aquela concessionária a reformar o trecho Lavras Três Corações, Varginha. Temos a convicção de que o projeto expresso do rei será bem-sucedido, salientando a necessidade do comprometimento das entidades afetas, a NTT, DENIT e FCA, para a sua concretização. Parabenizando essa comissão pró-ferrovias mineiras pela iniciativa, desejo sucesso ao evento. Cordialmente, Fernando de Almeida Martins, procurador da República, se os representantes do Circuito do Vale Verde tiverem interesse, nosso caríssimo Marcio Rezende pode ofertar aí uma cópia para que vocês tenham. Então, nós temos hoje, no Estado de Minas Gerais, uma estrutura ferroviária nascida a partir da Assembleia Legislativa. Temos um marco legal ferroviário, temos aquilo que o Circuito Vale Verde inaugurou no Estado de Minas Gerais, que é a autorização do Estado para operação ferroviária dentro dos limites do Estado, a Emenda 105, que é oriunda da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, promulgada aqui nesta Casa, já que o poder para mudança na Constituição pertence à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E continuamos, caríssimo César Mori, com as lutas, e foram essas lutas que fizeram, o grito de vocês chegou até a Assembleia Legislativa e fez com que o poder, que tem que ser o poder mais forte numa democracia, que é o poder legislativo, esse poder que ouve as pessoas, discute com as entidades, que ele pudesse se movimentar e fazer uma grande transformação no Estado. Mas tudo isso a partir da luta de pessoas como César Mori, e se juntam a ele, tantos outros como o Alex, o Herman, para essa luta, que é uma luta em favor do Estado de Minas Gerais. Nós estamos vendo agora toda essa movimentação que está acontecendo, de autorizações, de trechos ferroviários, para a operação ferroviária, mas esse é um pedido, é um sonho, é um grito da nossa Frente Ferroviária no Estado de Minas Gerais, por quem essa Casa tem todo o respeito. São muito bem-vindos. Eu queria passar a palavra inicialmente ao grande líder César Mori Júnior, presidente do Circuito Ferroviário Vale Verde. Trouxe aqui para mim um sumário, trouxe o plano de operação, são muito organizados, o Circuito Vale Verde é muito organizado. Está aqui um trecho que é um sonho, toda hora que a gente recebe uma manifestação. vai chegar em Carrancas? É a pergunta. Já estou vendo aqui que a proposta chega em Carrancas. Por favor, caríssimo líder César Mori, o senhor tem a palavra. João, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que, quando a gente lembra de tudo que nós já discutimos, já debatemos aqui, e o tanto que nós já caminhamos, as dificuldades que nós enfrentamos, uma guerra. E, quando a gente se enxerga nesse momento, com toda a estrutura que foi criada no Estado, com todas as facilidades que foram geradas com isso, a gente começa a acreditar que realmente as coisas vão acontecer. Agora falta, agora, nesse momento, falta o entendimento com a própria operadora. Eu acho que a velha, a gente tem um relacionamento bom já de alguns anos. Eu espero que, nesse momento agora que nós chegamos, eu acredito que é o pensamento do doutor Fernando Martins, é o seu pensamento também, e de todas as pessoas da região que aguardam esse momento, é que haja um entendimento, de fato. porque o projeto, ele evoluiu muito. Nós começamos lá atrás com um sonho, começamos lá atrás com um sonho, era algo que a gente, as pessoas falavam, ah, isso não vai acontecer, isso é impossível. E, quando as pessoas falam isso comigo, aí que eu fico mais com vontade de fazer. Então, as coisas evoluíram. Está lá o Herman e o Alex, que são meus parceiros agora, nessa caminhada, nessa jornada, e que agregaram muito valor, valor técnico, muito conhecimento e força de vontade, nós somos guerridos. e a gente evoluiu muito esse projeto. Você vê que hoje a gente tem, inclusive, através de parcerias, incluindo nesse projeto um programa de educação patrimonial. É algo assim que a gente sonhava antigamente, mas as coisas acontecem tudo num momento certo. E essa pessoa nos chegou agora, já com tudo pronto, ele está fazendo isso já faz uns dois anos, agora que ele concluiu essa proposta de educação patrimonial. Isso vai somar no projeto. Além de que, agora, a gente teve a entrada da Fundação Doimo no nosso projeto, ela é agora a nossa parceira investidora no projeto do Circuito Ferroviário Baliverde e também da FSM. A Fundação Doimo entrou com cara e coragem para investir em ferrovia. O Elias Edilene, ele me pegou de surpresa na última vez que nós estivemos juntos, o Alex estava comigo, e se mostrou interesse em investir em ferrovia. você gostaria que a gente pudesse fazer? Eu falei, mas é lógico, é claro. É uma pessoa boa, uma pessoa bem intencionada, um cara muito bem inquisto. E, se tem condições, para nós é ótimo. E a Fundação Doimo é uma... Ela é reconhecida, já tem aí um trabalho com os mercados de origem já bem avançado. E, dentro do nosso projeto, coube. Coube o mercado de origem em Lavras. Provavelmente, agora, vai ser inserido o mercado de origem na região de Três Corações e Varginha. E a gente está, inclusive, estudando a possibilidade de uma roda ferroviária na região ali da Fernão Dias, exatamente para dar essa mobilização. É uma questão da mobilidade urbana, é isso que a gente discute sempre. Porque é o pessoal de Varginha que vai para Três Corações, que é muito... É constante a movimentação. E Lavras, Varginha, Três Corações. Então, a história do projeto muda. Porque, antes, a gente pensava somente na carga, na carga, na carga. Hoje, você tem um reforço do mercado de origem e também da roda ferroviária, onde você une os transportes rodoviários, local, com o transporte ferroviário que vai mobilizar as pessoas. E é óbvio que a gente também pensa em pequenas cargas. E é como eu sempre disse. A ferrovia, hoje, ela não utiliza, ela não desempenha aquele papel para o qual a ferrovia foi concebida desde o início do século, na época de Dom Pedro, que era o trabalho de cargas intercidades. Existe muita pequena carga que pode ser trafegada, transportada de uma cidade para outra. Coisas que faltam, ou que precisam ser transportadas. E não é feito, isso é feito só por caminhão ou caminhonete. E eu acho que isso pode vir a ser utilizado na ferrovia. E também transporte ferroviário para ecoturismo. Você leva motocicleta, você leva bicicleta, você leva canoa, você leva todo o equipamento de acampamento. Tem uma série de itens que podem ser transportados transportados junto com o treino de turismo. E não só o turista, mas também um monte de equipamentos que podem ser utilizados no processo de implantação turístico na região. Lavras tem lá, por exemplo, tem competição de canoagem, às vezes, na região de Itumerim, luminárias, naquela região toda. também montanhismo e outros fatores. Mas o principal disso tudo, eu acredito que seja o entendimento. Chegou um momento final, o doutor Fernando Matins tem batido muito nisso, em que a gente precisa definir. a obra, a obra da reforma, ela precisa ser iniciada em Lavras, em direção a Três Corações. Esse é um outro ponto que a gente tem pensado muito. Porque eu tenho notado uma movimentação da Centro-Atlântica lá em Três Corações, limpeza de linha, etc., etc. O pessoal está monitorando lá direto e tem me mandado fotos e textos sobre o que está acontecendo. E a gente queria que isso se invertesse. A gente quer que comece em Lavras, porque, à medida que for evoluindo, a gente já vai poder utilizar a linha para fazer treinamento de equipamento, de pessoal, teste de locomotiva, é tudo. É importante isso. Porque, se a gente for esperar, se começa lá em Três Corações e vem em direção a Lavras, nós vamos ter que esperar quanto tempo para poder fazer para fazer os testes. Ao passo que a gente já poderia estar fazendo um monte de testes com os equipamentos, com locomotiva, vagão, guindaste, etc. E a outra questão que tem incomodado bastante é a estação de Três Corações. A Ferrovia Centro-Atlântico fez um convênio com a prefeitura, embora a Vânia já tenha me dito que o prefeito atual, é quando eu digo que é bem patrimonial da União, principalmente ferroviário, que você cede para a prefeitura, é complexo. Porque, hoje, ele está prefeito, ele tem uma mentalidade favorável. Amanhã, outra pessoa vai estar prefeito e tem uma mentalidade que não concorda com aqui, não é bem de acordo. E aí, abandona. Como aconteceu? Abandonaram a estação, botaram fogo, fizeram de tudo. A estação era só pintar, hoje ela está em frangalhos. Então, é um outro problema que tem que ser resolvido. Agora, resta saber se é a VLI que vai fazer isso, se é a prefeitura, quem vai arcar com isso. Porque eu já tinha conversado com o Ariston, inclusive, no DENIT, que essa estação tinha que estar com o Circuito Ferroviário Velho Verde. A gente cederia o casarão para a prefeitura fazer o museu, seja lá o que for o memorial, o que eles querem fazer. Não importa, porque a gente vai precisar do espaço, vai precisar de garagem, vai precisar do galpão do fundo para fazer oficina, nós vamos precisar do espaço. Não é só chegar lá, cobrar uma passagem, parar o trem na estação, não é assim que funciona, não funciona dessa forma. É preciso enxergar isso com um olhar mais profissional, não pode ser simplesmente uma calçada na beira da linha para descer o peço, não funciona dessa forma. A gente queria também entrar em acordo, de repente, com a prefeitura, reformar aquela locomotiva a vapor, ela pode ser um atrativo também na região, tudo isso é algo que pode fazer parte do projeto. Agora, essa estação incomoda, incomoda porque ela não tinha nada, hoje ela está em frangalhos, até fogo botaram nela. Então, é uma estação que está em uma outra ponta e é importantíssima. Então, por isso que a gente gostaria que fosse começar assim em Lavras e fosse em direção a Três Corações, porque vai dar tempo para fazer tudo isso. E, logicamente, que nós gostaríamos também de compromisso, data, prazo. Quando é que a gente vai realmente resolver essa questão? Porque já faz o quê? Já faz alguns anos. Nós já tivemos quase que um COE assinado com a VLI. Não fez. Tivemos quase que um... Tivemos uma carta de anuência da VLI que foi para a NTT. Agora, recentemente, nós tivemos uma reunião com todo mundo e a NTT nos solicitou de pedir à VLI o direito de passagem para um trem turístico que as prefeituras estão solicitando na região. Que é uma outra questão importante, porque não só a reforma da linha, mas existe já um pedido antigo, que é um trem turístico que vai de Lavras para Carrancas. Todas as coisas são ligadas umas nas outras. E nós fizemos o pedido de direito de passagem. Mas, até hoje, não tivemos retorno. E a gente precisava de resolver isso porque é algo importantíssimo para as cidades locais. E nós sabemos que o trem de Lavras a Três Corações e Varginha vai demorar, no mínimo, um a dois anos para poder começar a rodar. Não é isso, Rema? Mais ou menos, de um a dois anos para rodar. E, como Lavras e Carrancas são duas cidades próximas, e Carrancas tem um apelo turístico muito grande, as cidades nos chamaram. Nos chamaram para conversar, principalmente Carrancas, porque há muitos anos eles pleiteiam esse trem. E é um apelo muito grande. E nós fomos lá ouvi-los e tal. E eles não querem, de forma alguma, deixar que percamos esse momento. É um momento ímpar que nós estamos vivendo no estado de Minas Gerais. É um momento em que a ferrovia está em discussão. É um momento em que a gente percebe que existe janela. É um trem que não vai incomodar a Veli de forma alguma, porque existe essa janela, e é um trem que vai sair no sábado, no domingo, num dia santo e num feriado. É um trem que não vai incomodar. É um trem que vai de manhã e volta de tarde. E vai beneficiar as cidades que estão ali na região, que precisam disso. As cidades perderam com a pandemia, perderam empregos, perderam a tranquilidade, perderam a paz. As pessoas estão com medo. E muita gente, sem dinheiro, triste, a tristeza tomou conta. As pessoas querem de volta o lazer. E as cidades estão precisando disso, de desenvolver a sua economia. E o turismo desenvolve a economia. Traz pessoas para a cidade que vão consumir e que vão levar o nome da cidade para fora. E eu acho que a gente precisa resolver essas questões e, principalmente, acabar com esse alongamento. É muito prazo, é muito tempo. A gente não aguenta mais esperar mais um ano para a gente poder começar a circular um trem. A ferrovia em que a FCA trafega, ela está pronta. O trem está lá, está pronto. A locomotiva está pronta. Os vagões são novos. A Vale nos usou dois carros prontos para rodar. Eles não têm nenhum problema técnico. É somente detalhes que vão ser elaborados. Então, o que a gente precisa, exatamente, é um compromisso da VLI que nós possamos resolver isso. Porque eu sei que o trem daqui para Três Corações, ele vai demorar um ou dois anos até ficar pronta essa linha. Antes disso, não vai rodar. A gente sabe disso. Vai demorar. São 18 meses, mais ou menos, Alex. Mais ou menos 18 meses? Pois é, 24. Então, assim, a gente sabe que isso vai demorar. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer começar a trabalhar, de fato, a desenvolver o turismo na região a partir de Lavras Carrancas. De Lavras Carrancas. Mas a gente quer acompanhar essa obra, a obra da reforma da linha de Entre Lavras e Três Corações, a gente vai acompanhar. Na última reunião, nós questionamos, inclusive o pessoal da Amigos do Trem também, com a mesma questão, que foi a questão de locomotivos por eixo. Nós chegamos à conclusão, a VLI concordou, alterou, e vão ser agora 20 toneladas por eixo, não vão ser mais 18, vão ser 20. Então, isso já melhora um pouco, já vai facilitar. E eu acho que a tendência é a gente chegar realmente no acordo. Eu acho que só precisamos agora é de entendimento, porque houve muita mudança nos cargos, eles estão também com problemas, porque mudou muita gente. E a gente sabe que isso dificulta um pouco. Mas retomar, começar tudo do zero, lá embaixo, depois, é complicado. O que a gente precisa é acelerar isso. Precisamos acelerar. Nós já discutimos demais, isso é exaustivamente, discutimos a exaustão. Então, agora é o momento de a gente deliberar. Nós precisamos de ver como é que nós podemos fazer isso, porque janela tem. Eu, praticamente, estou na beira da linha. Há dias em que fica quatro, três, quatro horas sem passar um trem. Então, isso não é impedimento. E, principalmente, no final de semana. Então, eu acho que a questão de janela não é problema. Eu só preciso que a VLI admita isso e fale, bom, então nós vamos fazer um COI, ou vamos fazer um contrato de operação, ou um convênio, seja lá o que for, para a gente operar no final de semana. Um trem que sai de manhã e que volta de tarde para Carrancas, a gente vai fazer esse trabalho em conjunto, com toda a segurança, com todo o cuidado, lógico. Enquanto isso, a gente vai acompanhar as obras de Lavras a Três Corações, desenvolver os trabalhos em conjunto com a Fundação para a implantação dos mercados de origem e da roda ferroviária, como é que nós vamos fazer, como é que isso vai acontecer. O REMA tem alguma coisa para apresentar também? Então, eu acho que é desse formato. Agora, a gente precisa realmente de chegar no entendimento. Ele para de repente, não é? O trem normalmente apita. Não, eu paro de repente. Ele parou de repente. É porque, senão, eu me arrependo e continuo. Muito bem. Eu queria solicitar do Márcio Rezende, nosso chefe aqui, que, por favor, prepare para encaminharmos para a VLI, encaminharmos para o Ministério, para a MM, para o próprio circuito, as notas taquigráficas desta audiência, com essa explanação do César Mori, para que a VLI tome conhecimento também, encaminhar para a NTT, para o DENIT, para todos os órgãos e pedir ao professor Humberto que elabore uma solicitação. Nós vamos mandar imediatamente por correspondência uma solicitação de resposta aos questionamentos listrados nessa apresentação e que vão estar contidos nas notas taquigráficas. Ok, Márcio, obrigado. Vamos ouvir agora o Herman Rezende Santos, diretor de projetos do Circuito Ferroviário Vale Verde. Vejo aqui conosco já remotamente o Silvio Vinal, está conosco também. Muito obrigado. Tenha a palavra, então, o Herman. Deputado João Leite, na sua pessoa, eu cumprimento a todos os que estão presentes e acompanhando virtualmente esse momento importante. e eu não trago novos elementos, eu vou reiterar muito do que já foi falado pelo César e expressar a minha... Aproxima o microfone, mas você é alto demais, puxei um pouquinho, senão o meu líder lá tem dificuldade, o Tim Maia tem dificuldade, captar aí a... Por favor. Expressar a minha gratidão e admiração pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na pessoa, principalmente, do deputado João Leite, que foi o precursor da Comissão para Ferrovias Mineiras, e a gente pode dizer que foi o grande iniciador de todo esse processo de revalorização da ferrovia, que hoje se encontra na sua grande momento de valorização, de reconhecimento do seu grande potencial, de transformação da economia e das configurações do desenvolvimento regional como um todo. E é justamente nesse sentido, deputado, que a gente tem uma tônica muito clara quando a gente fala de projetos ferroviários relacionados ao circuito Vale Verde, que é de não somente caracterizar a operação ferroviária como uma atividade exclusivamente econômica, baseada no transporte de cargas, mas valorizar também o transporte de passageiros e o transporte de turistas. No caso, o trem turístico. E nós sabemos que, na maioria dos casos, não digo em todos, mas quem paga a conta é o transporte de carga. O transporte de passageiros e o transporte do trem turístico normalmente são projetos quase que sociais que as operadoras têm como uma espécie de contrapartida para beneficiar a população, principalmente as que estão ao longo dos trechos, pelos quais a ferrovia corta. E, nesse sentido, já vou iniciar falando especificamente da questão de Lavras Carrancas, que é o trem turístico Lavras Carrancas, e mostrar para a Veli, gostaria de sensibilizá-los para o grande potencial de desenvolvimento do turismo nessa região, incluindo Lavras, Itumirim e Carrancas, e como isso pode ser revertido em capital social, como isso pode ser revertido em uma boa imagem para a Veli, como sendo uma agente promotora e incentivadora do turismo, que promove o desenvolvimento regional, o desenvolvimento das cidades, que estão em um pequeno trecho de 70 quilômetros entre Lavras e Carrancas. Esse projeto de trem turístico entre Lavras e Carrancas, ele tem uma grande preocupação, não somente com o fato de se colocar uma composição de locomotiva e vagões na linha e de ligar duas estações e transportar pessoas. O projeto vai além. O projeto consiste em uma capacitação ou profissionalização, uma contribuição para a profissionalização constante dos municípios, uma capacitação do receptivo turístico, formatação de produtos turísticos com a possibilidade de vendas online e, logicamente, o trem turístico em si, que também vai ser um dos produtos turísticos que vão estar presentes ligando esses municípios. Então, esse é um grande diferencial e, nesse sentido, deputado, essa preocupação com a capacitação do turismo, ela também se estende para o trecho Lavras-Varginha. Então, a nossa tônica, como eu disse, não é somente de transportar pessoas, é de capacitar os municípios, profissionalizar o receptivo, formatar produtos turísticos e o trem em si vai ser um dos produtos turísticos que vai fazer essa integração. Nesse sentido, como o próprio César já disse, os mercados de origem vão ser implantados próximos às estações ferroviárias e eles vão se tornar também um importante produto turístico que vai atrair o interesse das pessoas em fazerem o transporte de passageiros e o transporte turístico, ele já vai ser um produto turístico como uma espécie de um carro-chefe que já vai atrair a atenção para a ferrovia. Um outro projeto muito importante que nós vimos, um exemplo que o Alex nos trouxe e nos inspirou, foi a roda ferroviária, onde a gente vai fazer um terminal às margens da 381 em Três Corações, para que o fluxo de ônibus seja desviado do centro da cidade e, dali, o trem de passageiros ele possa encaminhar as pessoas para outras estações dentro do município, não somente de Três Corações, mas de Varginha e, num terceiro momento, em Lavras também, que é um dos nossos objetivos. Nesse sentido, deputado, nós atentamos para a questão econômica de sustentabilidade de uma operação como essa, como nós já dissemos, formada por transporte de cargas, passageiros e o trem turístico em si, e nós vemos que, além do frete ferroviário, nós temos, dentro do mix de receitas, nós temos administração de mercados de origem, administração de uma roda ferroviária, de terminais multimodais de cargas que serão implantados paulatinamente ao longo dos trechos, na medida que houver a demanda por transporte de pequenas cargas, como o César disse, e, eventualmente, enquanto houver o fluxo de mercadoria do sul de Minas em direção aos portos, que seja feito um acordo também com a VLI para que nós possamos entregar cargas que se destinam ao litoral em Bering, na estação de Bering, que é em Lavras, e que a VLI possa, a partir daí, levar até Barra Mansa, de onde será feito um transbordo para que a MRS encaminhe para os portos do Rio de Janeiro. É lógico que, se um dia houver a possibilidade de um acordo referente ao direito de passagem, nós também poderemos sair de Lavras e levar isso até Barra Mansa, e, como já está no radar, uma eventual recapacitação do trecho de Barra Mansa até Angra dos Reis também nos interessa, inclusive nós temos conversas com pessoas de lá, e uma das nossas propostas relacionadas a essa capacitação turística em Angra dos Reis é justamente a de adequação portuária para recebimento de cruzeiros. Um cruzeiro traz em torno de 3.500, 4.000 pessoas, dependendo do porte, dependendo da calagem que comporte um porto, e isso é um impulso fantástico para o desenvolvimento do município de Angra dos Reis, então há essa possibilidade também, mas, enfim, o nosso pleito aqui hoje, deputado, seria de pedir, como o senhor já mesmo mencionou, uma celeridade na resposta da VLI com relação ao pedido de direito de passagem, como nos foi orientado em uma reunião com a NTT, nós já encaminhamos há três meses o pedido de direito de passagem para a VLI, ela tem que nos dar uma carta de anuência para que a NTT possa dar prosseguimento ao processo de direito de passagem, e assim que houver essa concordância com a possibilidade de circulação da nossa composição no trecho, que é o de Lavras à Barra Mansa, nós deveremos celebrar um COE, um contrato de operações específicas, então, esse é um grande pleito, e, ao mesmo tempo, como nós já dissemos, o trecho que vai de Lavras a Três Corações, de Três Corações à Varginha, também tem um grande potencial de transformação do desenvolvimento econômico e social da região, e, nesse sentido, como nós estávamos falando, além do transporte ferroviário de cargas e de passageiros, operação dos terminais multimodais de cargas e de pessoas, nesse sentido, uma roda ferroviária em Três Corações poderia abrigar até mesmo um centro de distribuição às margens da ferrovia 381, que também seria muito interessante para o município, a gestão dos mercados de origem, a venda de produtos turísticos online, e o desenvolvimento de um software e de hardware relacionados à gestão de operações em short line. Isso faz parte, inclusive, até da própria medida provisória editada pelo governo federal, que fala que todos os projetos ferroviários têm que contemplar o investimento em tecnologias na área de ferrovias e a questão de valorização e de revitalização do patrimônio ferroviário. Então, como a nossa proposta é de trem turístico, nós vamos fazer a revitalização das estações ferroviárias ao longo do trecho e, juntamente a isso, haverá também a implantação dos mercados de origem. E, mais uma vez, o que nós gostaríamos de pedir é que haja uma espécie de conversa do poder público, principalmente da Câmara Legislativa, para que a VLI possa viabilizar essa circulação do trem entre Lavras e Carrancas, que seria o primeiro projeto. E, nesse sentido, nós gostaríamos até de fazer um alerta, porque muitas das short lines, que, inclusive, se encontram no PEF, e esse trecho de Carrancas e Lavras é um dos que estão no PEF, ainda estão em trecho sobre concessão da VLI. Então, se a VLI não demonstrar uma boa vontade, o trecho vai se tornar inviável por uma simples decisão empresarial de não concessão de direito de passagem. Então, nesse sentido, o poder público deveria realmente prestar uma atenção nesses trechos que já estão sob concessão para que o PEF possa sair do papel. E o primeiro trecho do PEF que nós vimos com grande potencial de se tornar um projeto concreto seria esse, de Lavras e Carrancas. Nesse sentido, deputado, a gente agradece mais uma vez a sua disponibilidade, o seu convite, estamos sempre à disposição. gostaria de agradecer a todos os que estão online participando dessa troca de informações. Gostaríamos de pedir a vossa ajuda para que a gente possa conseguir fazer o famoso Expresso do Rei, que é o projeto do circuito ferroviário de mais de 10 anos de ativação do trem turístico entre Lavras e Varginha, que agora também contempla, pensando justamente nisso, na questão de sustentabilidade econômica. Além de circulação de um trem, a capacitação turística de uma região com implantação de mercados de origem, que vai viabilizar o transporte de passageiros, revitalizando o patrimônio ferroviário e sustentado pela carga. E a gente, com esse mix, a gente consegue manter uma operação que seja interessante para investidores, que vão ter um retorno sobre o investimento. É isso, muito obrigado à atenção de todos vocês. Estamos aí ao dispor. Muito obrigado, Herman. já te ouço, César, só lembrar também o professor Humberto, para que a gente possa encaminhar, já que foi citado o estado da estação de Três Corações, também para a doutora Débora Nascimento do IFAM. Pois não, César? Eu queria lembrar uma outra coisa importante, é que, há algum tempo, eu estive num seminário lá em Petrópolis. Um seminário muito bacana, o professor Vitor José Ferreira estava vivo ainda na época, e eu conheci lá dois tataranetos de Dom Pedro II. E conversamos muito, foram pessoas muito educadas, pessoas muito cultas, pessoas muito bacanas, apaixonadas por ferrovia, acho que ainda está no sangue, e eles se comprometeram, e agora, recentemente, eu tive contato com eles, e eles estão dispostos, inclusive, a vir na inauguração desse trem, inclusive lá em Viçosa também. Querem vir participar e fazer o mesmo gesto do Tataravô na questão da reinauguração de trechos ferroviários em Minas Gerais. Muito bem, muito bom, não é? Alexander Marques de Oliveira, diretor do Circuito Ferroviário Vale Verde, tem a palavra. Boa tarde, meu nobre amigo deputado João Leite, aos demais aqui presentes, e que estão online também. É muito, muita honra estar aqui nessa casa legislativa, nossa casa. eu tenho só que complementar as falas dos colegas, não tenho muito o que dizer, mas está muito nítido para todos nós que o que nós queremos é a celeridade de todos os projetos e de todo esse processo que já tem décadas, que já está acontecendo, nosso amigo deputado João Leite tomou a frente, um grande líder de Minas Gerais e do Brasil. Então, essa celeridade, ela realmente, ela é muito importante para todos nós. Com a apresentação do meu amigo Herman, deu para ver que a retomada do trem, das linhas, muita coisa há de se mudar. As demandas começam a ser criadas. Um exemplo disso é o progresso na 381, com a rodoferroviária, que nós temos já uma em estudo, e que eu gostaria só de complementar. Ela não só liga a cidade de Varginha com três corações, mas, na verdade, ela liga aquele lugar com todos os lugares do Brasil. A BR-381, uma das rodovias mais importantes desse país. Então, ela vai diminuir o tempo de entrada dos ônibus dentro das cidades, ela consegue fazer uma logística muito melhor. Essa ligação dos municípios de Três Corações e as cidades que vizinhas, Varginha, elas vão ser por VLT, veículos leves sobre trilhos, onde o impacto com os municípios, com as pessoas, é muito menor. E uma das coisas também que a gente vem enxergando e vem buscando a questão da celeridade, ah, deputado, é porque muitas pessoas, o poder público, às vezes, sem conhecimento de causa, como Varginha, por exemplo, tem um projeto de tirar oito quilômetros da linha de dentro da cidade. Então, um projeto desse que vai trazer um desenvolvimento para o município, que é uma roda ferroviária, isso torna-se inviável, porque se você tirar isso do centro da cidade, fica, como você vai fazer esse transporte, como você vai fazer esse projeto? É, mais uma coisa, entre Lavras e o Cerro, já foram retirados 20 quilômetros de trilho. É 20 quilômetros de trilho. Quantos milhões já foram perdidos aqui nesse trecho? Então, a cada dia que passa, é uma burocracia, às vezes, que deixa de dar um retorno, nós temos os projetos, estão todos eles, todos formatados, e as coisas não estão andando. Então, o que nós estamos aqui buscando é que nós consigamos realmente tirar do papel o que nós colocamos esses anos todos. São projetos robustos, são projetos pensantes, muito bem elaborados, além do PEF que já foi feito, nós temos nossos projetos individuais que estão aqui, que corroboram com o PEF. a questão da linha Lavras-Carrancas, é uma linha que já tem, ela já está em operação, a VLI usa, mas é uma região rica, rica de áreas de meio ambiente, que são muitas das vezes exploradas pela Rede Globo e suas novelas, e que nós queremos levar o turista lá, mas com qualidade, de receptividade, de um trem, um trem com uma qualificação melhor. Por isso, o Hermann falou da qualificação do receptivo desses turistas. não adianta a gente levar 300 turistas de uma vez dentro de um trem se a cidade não estiver preparada para recebê-la. Então, a gente precisa, nesse exato momento, de os olhos voltados para esse projeto, que depende agora somente da anuência da VLI, somente disso, porque o restante já está tudo pronto, esperando para começar. Esse é o Labras Carrancas, e os demais que já foram solicitados, falado com relação a Labras Varginha, que é um dos pontos muito importantes, que já entra cargas, passageiros e o turismo também. Eu agradeço a palavra a todos que estão online e presentes. Muito obrigado, Alexander Marques. É impressionante, não é? E a gente tem o prazer de termos nessa sala, nessa audiência, aqui na Assembleia Legislativa, o doutor Silvio Vinhal da Silva, especialista em regulação, coordenador de planejamento e acompanhamento da fiscalização, representando Aurélio Ferreira Braga, coordenador da Unidade Regional de Minas Gerais, COFER-MG, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Doutor Silvio, o senhor me ouve? Ouço bem, claro. Você me ouve, hein? Sim, estamos ouvindo o senhor bem, é muito importante, muito obrigado pela presença da NTT nessa audiência. Nós estamos, assim, meio desesperados, viu? Eu, como social-democrata doente, sou um sonhador pelas agências reguladoras, não é? Tão fundamentais que são, e nós estamos aqui num caso social-democrata, parlamentarista, que é a questão de uma empresa ter uma linha e nós termos um projeto muito bom para gerarmos emprego, renda e o turismo dentro do Estado de Minas Gerais, numa região especial para nós, que é o sul de Minas, que liga o Mercosul com o restante do Brasil, e esse é o apelo que nós temos feito, e é uma história já antiga, o senhor deve acompanhar esse pedido, esse direito de passagem para desenvolvermos, é possível, eu estive na região e nós queríamos ouvi-lo e apelar, não é? Porque tem duas coisas que a população pode recorrer, o parlamento e as agências reguladoras. Então, por favor, o senhor tem a palavra, muito obrigado pela atenção da NTT, com a sua presença nessa sala, nessa audiência, muito obrigado, o senhor tem a palavra. Primeiramente, quero agradecer o convite e dizer que embora o Aurélio não tenha podido comparecer, porque ele tinha outro compromisso para esse horário, um reunião com a concessionária, MRS, mas eu queria dizer o seguinte, eu trabalho na NTT há 15 anos e sou um representante mineiro lá dentro, eu sou de Minas também, apesar de a gente ser do outro lado, sou do lado aqui do Triângulo, sou de Tio Taba, mas a gente sempre vê com bons olhos esses projetos que podem trazer crescimento e desenvolvimento para as regiões de Minas e para o Brasil de uma maneira geral. Então, primeiramente, eu falo como mineiro e como um aliado nesses projetos para que a gente consiga obter isso. me coloco como cidadão, como ser humano, como mineiro, à disposição para que vocês, que eu possa ajudá-los naquilo que for possível, tiver o meu alcance. Mas eu venho também representando a NTT e nesse particular a COFER Minas, que o Aurélio está um pouco mais a par do projeto, etc. Eu venho acompanhando um pouco mais de longe, mas venho acompanhando o processo e o que eu posso trazer para vocês é que, do ponto de vista da NTT, dos reguladores de uma maneira geral, nós somos totalmente favoráveis a esse desenvolvimento, a esse crescimento. a que seja dado uma importância maior e incentivo às shortlines e que essas linhas que foram, ao longo do tempo, ficando sem função, foram sendo abandonadas, até por questões históricas, de mudança de... Nosso país passou por várias mudanças econômicas e a gente sabe que nos últimos... nos últimos tempos a gente teve um investimento muito grande em rodovias e as ferrovias ficaram um pouco esquecidas, né? Mas a gente está deslumbrando uma retornada importante nesse processo de desenvolvimento, não só de novas ferrovias, mas também de recuperação das ferrovias que já existem. O nosso papel de regulador, ele nem sempre é um papel muito fácil, porque a gente trabalha em cima dos contratos, ou seja, a gente tem atribuições muito específicas, né? A gente fica um pouco limitado. são de outras esferas do governo as atitudes, as ações um pouco mais determinísticas, né? Que vão resultar na melhoria desses processos que levam, né? A beneficiar, no caso, mais ativamente aquilo que vocês almejam aí para a região. No entanto, nós temos apoio, né? O que eu posso trazer de boa notícia é que há uma renovação, há uma necessidade realmente e um interesse interno de apoio a essas questões. Esse caso, especificamente, a gente está vivendo hoje o estudo para a renovação de contratos da FCA. E nas audiências públicas, sempre haverá momento para que as comunidades se expressem e que a gente consiga, então, com esse apoio social, dar uma diretriz mais correta ou mais desejável, vamos dizer assim, a esses projetos de compensação ou de recuperação do trecho, né? Então, a gente está trabalhando nisso e temos essa expectativa. Embora, assim, o papel da NTT nesse caso nem sempre, como eu falei, ele pode ser determinístico. A gente, é claro que nós somos favoráveis ao projeto, mas essas decisões estão muito mais com, no caso, com o Ministério, né? do transporte de infraestrutura. Então, o que eu teria para dizer a princípio é que a gente está todo ouvidos, né? Para ver todas as redes que vocês tenham para nos encaminhar. A minha base é Brasília, fica um pouco mais longe. No caso, o primeiro contato de vocês é justamente com o Aurélio e da coordenação de Minas. No entanto, vocês podem também nos acionar diretamente aqui no Brasília. Eu sou um especialista, hoje estou na coordenação de fiscalização, mas eu estou representando o meu gerente também, que é da área de controle de fiscalização de infraestrutura e serviços. E por tabela também representando a minha superintendência superintendência de transporte ferroviário. Então, nós estamos à disposição, queremos levar daqui o pouco das minhas anotações e podemos levar daqui o anseio que vocês estão manifestando. E o que eu posso dizer nesse momento é que a NTT tem toda a abertura para receber esses pedidos, as críticas e sugestões que vocês possam encaminhar. E dentro das nossas competências nós vamos fazer o possível para que a gente consiga reverter em ações e acelerar os prazos naquilo que a gente nos for possível. e para tranquilizarmos um pouquinho, dizer que como mineiro esse projeto é de grande interesse meu, particular, e que se houver falta de outras vozes de outras pessoas lá dentro, pelo menos comigo vocês vão me contar sempre. por enquanto é o que eu tinha a dizer, se alguém tiver alguma pergunta específica ou quiser depois também encaminhar para o nosso meio institucional alguma complementação ou algum pedido mais formal ou encaminhar para a NTT diretamente ou na regional de Minas ou na região ou diretamente para a nossa superintendência algum pedido ou manifestação formal a gente vai estar empenhado em atendê-los naquilo que foi da nossa competência e dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado por essa participação importante, doutor Silvio Inhal da Silva. Doutor Silvio, nós pedimos que o senhor pudesse colocar aí o seu endereço para contato, por favor. Seria interessante, compartilharíamos aqui. E queria dizer para o senhor da nossa preocupação. Como o senhor mora em... Isso é de Ituiutaba, não é? O senhor conhece... O senhor conhece como nunca as distâncias de Minas Gerais, não é? Então, quando o povo grita lá em Ituiutaba, o povo de Juiz de Fora não houve da Zona da Mata, nem do Jequichonha, da Bahia Minas, e nesse momento, doutor Silvio, antes eu dizia que a gente estava com um despertar ferroviário em Minas Gerais. Depois eu passei para uma retomada ferroviária, não é? O professor Humberto está me lembrando aqui. E agora a gente está sentindo uma revolução ferroviária. nós estamos a ponto de ter o primeiro truzer. O senhor sabe o que é um truzer? Pois é, um truzer é o buzzer na linha de trem. Recebi uma mensagem hoje de uma prefeitura, a velia abandonou a linha e eles recuperaram a linha. E aí eles querem andar 600 metros com a locomotiva deles. A VLI não deixa, mas a linha está abandonada. Eles pediram autorização para mim, imagina, para eu autorizar que a locomotiva percorra 600 metros da linha que eles recuperaram. Mandaram um laudo de um especialista dizendo que está ok a linha e, sei lá, para as bandas do Claudio Almir representa a Associação Mineira de Municípios e nós temos que ter cuidado com essa associação que ela pode lançar o Truzer em Minas Gerais porque a maioria dos nossos municípios faz parte da associação que o Claudio Almir representa. Então, nós deveremos ter nessa cidade a primeira manifestação de um Truzer. Eles vão entrar com a locomotiva deles e daqui a pouco eles vão querer colocar carro de passageiros e vai estar instalado em Minas Gerais o Truzer professor Silvio nos ajude viu? Nós vamos estar mandando porque daqui a pouco a nossa regulação vai para as cucuias como diz a minha mãe e nós vamos ter todo tipo de risco por isso que é fundamental uma coisa que eu considero tem que ter respostas rápidas o senhor colocou bem o Ministério da Infraestrutura tem que dar essa resposta agora as pessoas querem elas querem entrar numa estação e aqui está o César More essa estação as oficinas estão se tornando um mercado de origem gerando emprego renda queijo para as pessoas comprarem farinha para as pessoas comprarem ir até carranca ir nas cachoeiras voltar para Lavras e esse negócio tem quase 10 anos e aí eu estou apavorado porque eles acham que eu posso autorizar o Truzer e eu não posso eu não vou cometer uma ilegalidade mas nós estamos chegando num momento perigoso porque as pessoas não tem mais paciência vou estar encaminhando as notas taquigráficas dessa audiência para o senhor e o senhor colocando o endereço eu tenho certeza que o circuito vale verde lá de Lavras Três Corações Varginha Carrancas entrará em contato com o senhor mas estarei dando esforço junto ao ministério também para que a gente tenha respostas mais rápidas a empresa não tem interesse nenhum em responder só que Minas Gerais tem uma política ferroviária hoje a política ferroviária de Minas Gerais é o seguinte na linha em Minas Gerais pode passar carga pode passar passageiro e pode passar turista é como na Europa é outra modelagem em Minas Gerais e nós sabemos que é uma linha federal a linha da VLI mas nós vamos trabalhar para que tenhamos a aprovação só que nós está difícil a gente esperar chegou outro Natal sem a gente poder estar no mercado lá de Lavras que é um espetáculo muito obrigado pela sua participação pela atenção Claudio Mir você não está colocando truzer aí na sua região não não é Claudio Mir fala conosco Claudio Mir abre o seu microfone aí por favor Boa tarde deputado estão me ouvindo bem aí muito bem eu estou numa chuva agora aqui onde eu estou estou no Espírito Santo aqui na divisa de Minas Gerais Cachoeira e com muita chuva aqui muita chuva é assustado o truzer realmente é é uma ideia muito louca né que a gente vê hoje o próprio problema do puse aí a gente fica rindo mas o assunto é muito sério deputado João Leite em primeiro lugar parabéns pela sua condução dos trabalhos mais uma vez em uma sexta-feira que muitos já estariam pensando em tomar aquela cerveja em estar se divertindo o senhor está trabalhando e trabalhando em prol da melhoria na qualidade de vida do povo de Minas Gerais é muito bonito ver isso realmente merecedor do cargo que ocupa como nosso representante eu fico orgulhoso pelo confite pela oportunidade de estar participando deste tão importante evento em nome do nosso querido presidente Juvan Lacerda presidente da AMM que apoia incondicionalmente o movimento pró-ferrovia e falando do movimento pró-ferrovia eu não poderei deixar de elogiar as palavras do César Mori que nesse caso agora a gente fica muito feliz é um vencedor dessa liberação aí dessa autorização para o trem Lavras três parações maravilhoso isso aí vamos começar essa reforma o mais breve possível e lógico vamos começar a reforma por Lavras lembrando também do professor Gerson lá de Viçosa do circuito Serras de Minas que também é um grande sonhador um grande apoiador desse movimento o que eu preciso falar hoje como diretor da AMM nós temos em Minas Gerais já o Marcos Ferroviário que é o primeiro Estado do Brasil que criou essa legislação que criou essa autorização e tenho certeza graças ao deputado João Lopes que hoje está muito feliz né deputado é lógico depois de um bicampeonato mesmo mas está faltando os prefeitos se envolverem mais eu acho que tem tem muito prefeito aí com muita preocupação política esquecendo das atitudes técnicas de gestão e a minha participação nesse evento é para frisar para reforçar que o bom gestor o político que o Brasil precisa não é o que está pensando na próxima eleição é o que pensa na próxima geração até porque a volta das ferrovinhas não vai acontecer né deputado se eu estiver errado me corrija não vai acontecer dentro do próximo mandato dentro desses três anos de mandato que faltam isso vai levar muito mais tempo e os prefeitos ah porque o cara construiu na linha ferra o outro está usando a linha ferra como passagem para entrar na garagem deles vai dar problema para mim o cara vai brigar comigo gente a curto prazo pode ser um problema mas a médio e longo prazo vai ser maravilhoso o desenvolvimento vai trazer a melhoria a situação financeira dessas famílias que amanhã vão ter o marido o esposo o filho trabalhando fazendo logística dentro da próxima da própria região que é muito melhor do que ir para o Nordeste então a minha participação deputado eu vou encerrar a gente não tem muito tempo uma sexta-feira dessa eu quero elogiar todos do movimento é o pessoal da MTT que está aí somando com a gente mas fica aqui um apelo nós da M&M estamos envolvidos toda a equipe da M&M as diretorias regionais mas os prefeitos precisam olhar tecnicamente para a gestão deles tem muito prefeito aí querendo ser político o Brasil não suporta mais político nós precisamos de gestores e às vezes isso é um sonho isso não vai dar certo gente quando vem falar de ferrovia João Leite eu também pensei gente mas isso é um sonho isso não vai acontecer hoje nós já estamos vendo ó Lavra já está aí está voltando lógico é uma autorização é muito diferente da nossa realidade aqui na zona da mata mas já chegou as locomotivas lá em Cajuri igual o senhor deputado falou fizemos um vídeo lá junto foi maravilhoso obrigado pela sua simplicidade pela sua dignidade em relação à população realmente você veste a camisa de um servidor público que eu fui quando estive prefeito e vejo o que o senhor faz e o senhor pensa se eu sirvo a população eu sou empregado do povo isso falta em muitos prefeitos faltam em muitas lideranças com cargo político hoje que muitas vezes não retornam a ligação não atendem a ligação não envolvem com a população e não pensa realmente na futura na futura na próxima geração pensa simplesmente na próxima eleição temos que acabar com isso temos que esquecer a política e pensar no futuro realmente dos nossos filhos dos nossos netos e o movimento pró-ferrovia é para melhorar a qualidade de vida neste momento e nas próximas gerações muito obrigado mais uma vez parabéns e uma boa tarde a todos que Deus nos abençoe sempre muito obrigado nosso líder Claudio Amir sua presença vem enriquecendo os trabalhos dessa comissão e essa observação que você faz eu lembro sempre disso para que você tenha um bom negócio para que você tenha um bom atendimento à população é necessário um ambiente favorável para que as empresas investam segurança para as empresas investirem e nós vemos esse momento de Minas Gerais com essa verdadeira explosão com pessoas tão preparadas como Erma Alex César querendo investir no estado de Minas Gerais e tem que ser proporcionado para eles esse ambiente de investimento eles têm feito tudo corretamente já solicitaram autorização de operação para a secretaria de infraestrutura do estado de Minas Gerais tem uma mudança por causa da medida provisória eles vão ter contato com uma ferrovia federal tem que ter aqui essência também do Ministério da Infraestrutura da NTT do DENIT então nós vamos para uma burocracia e um ambiente complicado para que as pessoas investam como eles estão investindo neste momento talento deles recursos inteligência e lamentavelmente a coisa fica emperrada agora mesmo estamos recebendo enquanto você falava Claudio Amir uma manifestação do Geraldo lá do sul de Minas das cooperativas de café e que atua no segmento da cafeicultura através da Osseng consideram que a melhoria da infraestrutura ferroviária pode contribuir para uma melhor competitividade das atividades da logística na região fazendo com que os produtos sejam escoados com menor custo nós estamos próximos de ter o café mais caro da história do Brasil e coopera para esse custo o modal rodoviário com todas suas praças de pedágio etc preço do combustível aí não é o Brasil mundialmente preço do combustível mundialmente e nós estamos vendo todo o nosso café do sul de Minas na rodovia e o que propõe essa short line hoje as rodovias no sul de Minas transportam 30 mil contantes de café se for autorizado essa ferrovia passará 100 mil contantes de café é o ambiente é o que você colocou que ensinou para a gente agora o ambiente tem que ser propício para investimentos esses são corajosos porque se fossem outros empresários técnicos já tinham abandonado esperar mais o que se eles estão com a proposta fizeram pediram autorização para operar o trecho e não acontece nada isso é ambiente para se investir investir o seu tempo talento inteligência eu creio que você foi no lugar certo do que nós estamos enfrentando na questão ferroviária o Geraldo Magela da Silva e a sessão institucional representando ao Seng Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais vem se juntar a sua fala não é? o que os cafeicultores de Minas Gerais do sul de Minas estão sofrendo do café da serra em Alto Caparaó naquela região infraestrutura precária para transportar a produção e nós não conseguimos sair do lugar estamos paralisados com tanta proposta por isso que o povo está meio apelando com o truzer né Claudio você vigia na zona da mata para eles não irem para essa decisão final por favor você quer falar Claudio Amigo? você está falando deputado em Alto Caparaó eu vou eu vou te mostrar aqui um estande que está do meu lado aqui na feira que é o pessoal lá do Alto Caparaó recanto dos tucanos café especial coincidentemente reclamando das estradas lá também olha só além de não ter ferrovia as estradas lá ainda estão com muito problema a a vizinha de estande aqui do do Espírito Santo aqui de Cachoeira do Tapemirim é o pessoal lá do Alto Caparaó bem mas o o movimento é para falar de ferrovia mais uma vez muito obrigado pelo convite pela oportunidade de participar e um grande abraço vou acompanhar ainda a reunião aqui a distância obrigado Claudio Amir você deve estar falando o café do ninho das águas do Cleiton Gomes café premiado na Itália e também deve estar aí o café os cafés Clem do Cesar Clem transportados para o container em rodovia numa região que já teve trem não é? até Manhoaçu tínhamos o trem ia até Recreio e depois ia até Campos chegando próximo do Porto do Açú linha abandonada pela FCA e que custa um bilhão e duzentos milhões de multa pelo abandono dessa linha é o monopólio não é? isso que por isso que a gente precisa tanto das nossas agências reguladoras como a Vale tem a mina o trem até a Vitória e o Porto em Vitória abandonou a linha que passa pela zona da mata e transformou a zona da mata mineira e o Jequichonha nas duas regiões de Minas Gerais que mais empobreceram onde o frete como disse aí os companheiros de Alto Caparau é caríssimo quando a carga chega porque muitas vezes ela é tombada nas nossas rodovias estreitas sem acostamento aí da nossa região também temos aqui uma manifestação olha é mesmo da MM Silvio de Cataguases boa tarde a todos adesão efetiva da MM maior entidade municipalista do país ao movimento pró-ferrovias tem muito a somar e fortalecer inclusive a comissão pró-ferrovias parabéns a todos Silvio grande líder lá de Cataguases sonhando com a volta da linha mineira não é isso Claudio Mir muito obrigado viu Claudio Mir tomar mais seu tempo não vamos tomar seu tempo mais não grande abraço um abraço vamos ouvir o Alex o Alex ainda a participação do Alex por favor Alex tem a palavra Claudio Mir suas palavras realmente foram bem diretas falando da participação dos prefeitos isso é muito importante nós vimos nessa jornada que eles ainda não acordaram por esse momento então eu acho que chegou a hora dos gestores colocarem as mangas sobrarem as mangas e abraçar esse trabalho que vem sendo feito há mais de uma década nobre deputado só tocou num assunto onde onde fala-se do decreto e a MP que a gente o decreto ele veio primeiro do que a MP aliás nós levamos essa notícia ao ministro pessoalmente tivemos a oportunidade de mostrar a ele que o decreto já estava em pleno funcionamento aqui no estado de Minas Gerais porém a MP depois de publicada ela também nós começamos a enxergar que houve uma uma trava que a gente não consegue às vezes saber de onde vai eu gostaria que a comissão levasse ao nosso ao CINFRA e também ao governador Romeu Zema que discutisse com o ministro a possibilidade dos trechos que vão ser devolvidos que eles sejam entregues ao estado de Minas Gerais a essa casa que vem lutando há muito tempo por elas com o decreto ele já fala sobre isso então ele entregue ao estado que o estado autorize aí as concessionárias a trabalharem porque agora me parece que ficou meio que sem saber se é o estado que vai redar a autorização ou se é a união ficou ficou meio que complexo entender então eu acho que é o momento de sentar a mesa com o ministro ele como nos colocou bem bem positivo sobre Minas Gerais sobre sobre os nossos anseios sobre os nossos trabalhos que são feitos aqui colocou à disposição então acho que é o momento de cobrar dele também essa posição de que dê então a Minas Gerais as linhas que serão devolvidas e que elas não entrem no processo da MP muito bem Alex a gente poderia novamente tentar aquele caminho que você construiu através do doutor Frederico pedir essa audiência nós mesmos independente do governador voltaríamos para conversar com o ministro essa é a vamos avaliar isso quer dizer temos que fazer por favor nos ajude nisso aí viu Alex pode sim pois não vamos vamos ouvir agora o Leandro Amaral Costa especialista em políticas públicas gestão governamental da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade representando Vânia Silveira de Pá do Acardoso a nossa superintendente de transporte ferroviário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade você me ouve Leandro? ouço sim deputado nós te ouvimos também nós estamos te ouvindo você tem a palavra muito obrigado então quero cumprimentar a todos os presentes especialmente o presidente dessa comissão para ferrovias mineiras o deputado João Leite também o César Mori do Circuito Vale Verde o Herman dos Santos também do Circuito o Alex Marques Cláudio Riveiro o professor Humberto Silvio Vinhal Luiz Eduardo os demais cidadãos que nos acompanham essa linha deputado realmente ela é uma linha sob a administração federal não é? e ela está esse projeto que está incluído no PEF tanto na proposta 57 que vai de perdões a carrancas quanto na proposta foram abordadas também a proposta 61 que é o trecho Lavras Varginha e que passa por três corações como essa linha é uma linha federal infelizmente o Estado de Minas Gerais está um pouco amarrado a nossa superintendência fica um pouco amarrada para tentar viabilizar mas a minha contribuição na audiência de hoje seria até para trazer uma reflexão eminentes presentes em relação ao PL 3754 que é a lei das ferrovias que nós poderíamos pensar inclusive em fazer uma manifestação junto ao Congresso Nacional para que se pensasse nessa regionalização da regulação da ferrovia mineira nós vemos que nesse PL a União ainda concentra sobre o seu poder a administração das ferrovias que estão inclusive apenas dentro do Estado de Minas Gerais isso acaba engessando a atividade da secretaria isso acaba engessando a atividade da superintendência e dificulta essas tratativas que poderiam ser feitas às vezes dentro do âmbito do próprio Estado e que facilitaria que esses empreendimentos que tanto podem contribuir para o turismo de Minas como nós vemos juntamente com os mercados de origem essas propostas que valorizam o trem de ferro que compõe indubitavelmente o imaginário mineiro então essas propostas se elas pudessem ser discutidas e aprovadas no âmbito dos Estados especificamente nesse caso no âmbito do Estado de Minas Gerais isso agilizaria os procedimentos e o que nós vemos é que inclusive na nova lei de ferrovias que está sendo discutida hoje no Congresso Nacional a União ainda permanece sendo a responsável pela administração pela concessão desses trechos que estão dentro do Estado de Minas Gerais então essa seria a reflexão que nós queríamos deixar para os presentes não é? porque nós apresentamos a superintendência apresentou essa sugestão de modificação desse PL para propiciar uma agilização desses pedidos que vem da sociedade civil desses projetos tão relevantes que às vezes tem uma dificuldade de tramitação e que dependem de ministério e acaba que isso dificulta que esses empreendimentos sejam implementados no mais eu queria agradecer a oportunidade para benizar todos pelo empenho não é? especialmente o parceiro da nossa secretaria que é o deputado João Leite que sempre contribui com muitos projetos e como cidadão também fico muito feliz que as ferrovias mineiras até que enfim tenham tido uma atenção muito especial com o PEF que já dá um direcionamento importante para a implementação desse modal no Estado de Minas Gerais muito obrigado a todos e uma boa tarde muito obrigado Leandro pela participação vejo o doutor Luiz Eduardo também acompanhando representando do Ministério Público Federal a quem nós temos render as nossas homenagens se acontecer alguma coisa em Minas Gerais é por força do Ministério Público Federal com o doutor com o procurador doutor Fernando Martins procurador federal com assessoria do Luiz Eduardo grande apoiador do trabalho de todas os de todas as entidades no Estado de Minas Gerais a gente fica guardando doutor Fernando pelo fim para o fim a gente fica sempre querendo querendo que não chegue até o doutor Fernando e o Luiz Eduardo fica tentando conversar ficaram aqui já algumas demandas para nós marcar uma nova audiência com o ministro o envio das nossas taquigráficas o Márcio já acertou juntamente nós vamos mandar já para ganharmos tempo vamos mandar as notas por e-mail para ganharmos tempo e solicitando a resposta dos órgãos nós não temos mais prazo não depois que está aparecendo esse truze nós temos que correr se não vai ser aí que nós vamos ter uma situação difícil mesmo para resolver e também tratarmos uma audiência com a Câmara dos Deputados justamente para tratar esse ponto e irei conversar com o secretário Marcato também para discutirmos essa questão de continuarmos com trechos abandonados com todos os trechos não utilizados no estado de Minas Gerais com as empresas e elas mantêm esses trechos sem possibilidade de utilização não deixa ninguém utilizar e também não utilizam é uma situação que ela é quase que um escárnio com a população de Minas Gerais e nós vamos lutar então queria pedir o Márcio pedir o Coutinho também para que a gente possa já acertar essas agendas o indago daqueles eu vi aqui que o Luiz Eduardo Márcio mostrou aqui se manifestou dizer que não há nada a acrescentar o Ministério Federal continuará envidando esforço para tentar viabilizar os projetos muito agradecido eu sei Luiz Eduardo que a gente pode contar com vocês nós nem gostamos de dar muito trabalho mas chega um momento que é como abandono da linha mineira doutor Fernando Martins teve que atuar e conseguiu um bilhão e duzentos milhões e que infelizmente hoje está sendo depositado nos cofres do governo federal e a linha mineira está lá totalmente abandonada é realmente uma situação que nós não vamos permitir mais no estado de Minas Gerais nós vamos para a luta e estamos ainda correndo com esse prazo mas nos espere aí doutor Luiz Eduardo do Ministério Federal porque se não sair nada nós vamos fazer o que os homens e mulheres de bem fazem recorrer à justiça indago a esses convidados tão especiais nosso querido César Mora esse lutador e também os que estão remotamente o Herman o Alex se eles desejam fazer uso da palavra muito bem pois não César desculpe a VLI não está representada César Mora não compareceu não compareceu mas vai tomando sustos na hora que entrar o locomotivo na linha lá em além Paraíba e percorrer a linha vai estar inaugurada a invasão das linhas em Minas Gerais nós estamos aqui há quantos anos? eu uns quatro ou cinco anos lutando tentando desenhar para eles o que vai acontecer não é? você já está desde que nasceu e a gente fica tentando desenhar para eles e eles ficam distantes infelizmente não é? infelizmente eu procuro o tempo todo falar com eles mostrar cheguei em Além Paraíba por exemplo viu Silvio tínhamos lá reto escavadeira abandonada na praça principal da cidade dormentes montanhas de dormentes de trilho tudo abandonado um risco total para a população no lugar mais bonito da cidade tudo abandonado mato eu disse para eles liguei para a VLI não pode fazer isso com a cidade está abandonado lá tiraram algumas coisas mas está lá reto escavadeira é um é um emblema assim de uma sujeira de um abandono no centro de uma cidade uma cidade ferroviária uma cidade já teve escola ferroviária é algo lamentável vou me manifestar junto a VLI estava convidada para participar mas não teve o cuidado de atender um pedido da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais deputado e não tivemos também manifestação justificativa pois não Alex aquela audiência com o ministro pode fazer fazer o comunicado por aqui ou o senhor quer que eu faça eu queria que o doutor Frederico está mais próximo né se ele pudesse fazer esse pedido minha agenda está aberta para ir até o ministro para discutirmos isso viu até que tem de grande importância essa audiência mesmo porque a gente tem que discutir a questão da da burocracia e o desfecho disso tudo está levando empresas a fazerem o pedido de autorização né de uma linha nova por ser mais fácil do que é é reabilitar uma linha que já existe pois é então nós temos hoje um pedido no estado de Minas Gerais que vai de Varginha até Andrelândia que pode causar um grande prejuízo para a nossa região total que é o sul de Minas sudoeste de Minas isso por quê porque é a dificuldade que se encontrou de de autorizar as linhas existentes e que estão abandonadas como o senhor falou chegou a esse caos de ter que pedir uma linha nova um novo traçado e que pode isolar e levar prejuízo para milhares e milhares de pessoas e a população bem queria te pedir também Alex falasse doutor Frederico para a gente ter um contato com o relator né da antiga 261 né que que autoriza não é as 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 operações ferroviárias no Brasil ter um contato com ele justamente nesse ponto que não está no texto cuidando das linhas abandonadas que seriam feitas com ela então levarmos as nossas sugestões para o relator da matéria ok ok muito bem nós estamos chegando no final pois não Herman então é uma última colocação baseada naquilo que o senhor mesmo mencionou né do ambiente de negócios né de um estado como de minas gerais que foi praticamente o pioneiro nessa questão ferroviária e como a gente observa né diante dessas todas essas nuances que tem os nossos projetos aí de desenvolvimento regional desenvolvimento turístico desenvolvimento econômico a gente percebe que esses projetos eles se configuram quase que como um programa de desenvolvimento social é um é quase que uma política pública de desenvolvimento de uma região inteira que às vezes já conta com investidores interessados em fazer acontecer o projeto mas que não encontram é um ambiente propício um ambiente de negócios que dê a devida celeridade para que esse investimento eles possam se materializar então eu acho que mais uma vez fortalecer esse pedido para a câmara né para a assembleia legislativa para que ela trabalhe com afínco nessa questão de criar um ambiente de negócio propício em específico no caso da comissão né para o ambiente ferroviário é isso muito obrigado bem estamos vendo o que vocês estão propondo em Lavras é um mercado para o produtor geração de emprego e renda é um atrativo para que as pessoas visitem Lavras uma cidade com universidade federal é e todo o turismo né que seria beneficiado com isso parabéns pelo trabalho vocês contem com o apoio da comissão eu queria agradecer a participação de todos ao doutor Silvio Vinal César Mori por favor João eu peço desculpa até pelo mas essa reunião de hoje ela tinha como objetivo essa reunião de hoje tinha como objetivo finalizar praticamente eu sei porque provavelmente o doutor Fernando deverá chamar uma nova audiência talvez até pelo próprio ministério público para deliberar porque a intenção era que fosse feito já nessa nessa audiência um acordo e que se desse um prazo para o seu cumprimento e o doutor Fernando ele já está chegando no limite de de paciência e aí vai vai para uma ação cível e nós não podemos intervir porque já foi dado todas as oportunidades possíveis e eu acho que não é um momento bom para ver ali entrar numa ação cível teria que ser feito um acordo seria muito caminho mais fácil muito mais fácil a gente chegar num acordo e resolver essa situação como empresários e não como qualquer outra coisa eu acho que a gente está conversando de maneira séria até porque você veja bem nós também recebemos apoio lá do custódio lá na região de Viçosa que é um que representa investidores que pretendem investir no Brasil e o custódio o custódio ele ele nos sondou ele já se comprometeu a comprar o local para fazer escola o centro tecnológico ferroviário de Labras e também investir em alguma coisa no nosso projeto isso aí é uma coisa que ainda está sendo debatida está sendo discutida mas a Jumbo Trilho provavelmente vai também eu faço parte do grupo central lá do custódio lá em Viçosa faço parte do grupo e nós fundamos agora a Jumbo Trilho Sul de Minas que é uma outra célula que está sendo trabalhada também pela Jumbo Trilho então vão ser somados a fundação do OEM a Jumbo Trilho então é muito investimento que a gente prevê no futuro próximo é algo que a gente está evoluindo a gente está em constantes reuniões em constantes debates e a gente prevê aí muita coisa boa pela frente mas é preciso que as pessoas sérias sentem para conversar porque eu acho que Minas Gerais não suporta mais oligarquias centralizadores de poder entende eu acho que é um momento a nossa discussão é que desde o início desde o início desde quando nós começamos a debater João foi o que? exatamente priorizar as pequenas empresas que pudessem operar essas short lines então de repente você vê uma empresa grande que vem e tá eu quero isso eu quero aquilo então era muito mais fácil pegar essas ferrovias que estão sendo devolvidas e entrega para outra operadora era muito mais fácil não precisava fazer autorização você não precisava fazer nada disso então chega o momento que tem que dar um basta tem que dar um basta nisso e a gente precisa de olhar com clareza no que está acontecendo e principalmente resolver essas questões de embate de impasse porque quando nós estivemos lá com o ministro Tarcísio eu gosto demais dele eu acho que ele é uma pessoa fantástica tem uma visão enorme é um visionário e praticamente um realizador mas ele elogiou muito o nosso trabalho em Minas Gerais elogiou bastante falou eu vou fazer a mesma coisa mas ele pode fazer a mesma coisa mas não pode atrapalhar a outra coisa e eu acho que é isso que a gente precisa resolver isso com ele o que que está pegando ali porque o certo desde o início era que essas ferrovias viessem realmente para o estado de Minas Gerais e aí o estado de Minas Gerais daria a autorização mas aí quando você tem uma autorização estadual e uma autorização federal para o mesmo local você gera um embate muito grande começa a vir gente caindo de paraquedas de um monte de local de um monte de lugar quer dizer isso complica a situação então eu preciso definir bem isso e quanto com relação a VLI eu lamento muito para eles eu lamento muito por eles por eles não estar dando valor a isso por eles não estão querendo discutir não estão querendo debater estão simplesmente fugindo da conversa fugindo do diálogo e do acordo que eu acho que isso não é o caminho não é o caminho para uma empresa séria que pretende fazer investimentos no país em outros locais então é um momento que a gente de pesar inclusive porque eu acho que eles deveriam estar aqui presentes não deveriam estar online não eles deveriam estar presentes aqui mas infelizmente a gente não está vendo isso inclusive com a gente mesmo havia uma negociação de vários bens bens móveis que eles iam nos repassar e uma série de coisas mas a gente não está vendo nada disso sumiu todo mundo desaparece todo mundo a gente não tem conversa com mais ninguém então é muito complicado eu espero que a gente resolva isso e eu vou deixar isso nas mãos do doutor Fernando Martins para que ele decida como resolver da melhor forma possível e logicamente da comissão para a ferrovia muito bem antes vamos ver o Alex para a gente conversar com o ministro quem sabe a gente resolve não é vamos passo por passo não é eu queria agradecer então a presença não é de todos lá do nosso querido sul de Minas doutor Silvio que acompanhou até agora aí o Leandro todos Luiz Eduardo que acompanharam queria agradecer o Marcio Rezende meu chefe aqui o professor Humberto Guimarães nosso consultor está ali está o Ricardo Coutinho o Menotti aqui o Alex também nos ajudando trabalha comigo Guilherme Dardanhã aquela fera da fotografia lá todos nós vamos estar daqui a pouco na página da Assembleia Legislativa com essas fotos desse esse repórter fotográfico fantástico nosso Guilherme Dardanhã Luana Esperotto ela que possibilitou todo mundo entrar falar aqui essa jovem Luana Eduardo Martins repórter cinematográfico está aqui aquela fera das imagens está ali o Leandro auxiliar de cinegrafista está lá o Leandro Kleber operador de som não é fácil substituir Tim Maia não Kleber Kleber deve ser bom hein o Newton de Souza nosso policial legislativo saiu mas está a nossa polícia lá cuidando da gente o Randy Randy produtor da TV Assembleia nosso povo da TV Assembleia que está lá em cima um abraço para todos muito obrigado para essa contribuição de levar as imagens e toda essa audiência para mais de 400 cidades de Minas Gerais bacana né também nosso pessoal da taquigrafia que está guardando todo esse tudo que foi falado aqui para a gente encaminhar para os órgãos competentes está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos o idade o o o o o Obrigado.